Só me descarrego no peito, sempre sentando o meu medo, aprendendo com o meu ir Por fora eu tô bem, mas sem cacos, a força é dos fracos, banido e corre macaco Todos temos princípios, sem quem tá desde o início Eu sacrifico por isso, isso é igual os campos elíseos Diamante vindo da lama, quero espaço não fama Criou minha um Wakanda, sem rode de todo se ama Só quero viver em paz, não sou meus nem mais Caso aviado! Eu acho engraçado, racista padeado! Tá vendo o ou? Ou! Que isso? Não, não, aí, para o bicho aí, meu pá, para o bicho aí, meu pá Para o bicho aí Aí família, vocês tem que entender que uma manifestação de rap Ela independe, independe muito da reciprocidade Os meus MCs fazerem barulho, ele precisa que vocês façam barulho, correto? Então quando eu dizer hip, vocês dizem? Hip, 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 hip Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Ei, ei! Quem começa? Ei, ei! Muito cuidado com as palavras Ó, ó, ó Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hip, 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 hip E você ama essa cultura como eu odeio a ditadura Grita hip, 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 hip E você ama essa cultura como eu ama essa cultura E você ama essa cultura como eu odeio a ditadura Isso é o cara uma história que eu proto E você ama essa música como euえー Ele acha que é o 7, ele é o 7, ele é o 7 7 é Deus do Egito, eu sou Sharpie, mas é Jet Caraca, quase conserto, realmente, eu improvisado Mas ele patrofoulou um amigo com o Tia Massa em todo o estado Imagina em vários lugares, te ganho em vários lugares Pode falar, mas é engraçado o além de te ganhar no mesmo lugar Tu vai me derrotar Tu acha maneiro? Tu acha que é uma viagem? Ele pensa assim, ah, já que eu vou ser perdido Eu não vou, caralho, foda-se, tá ligado, mano? Tô errando, mas tanto faz Fica tratando o amigo, se na outra eu vou voltar e vou ser eficaz Desculpa o pavrão, realmente, tem que desculpar Pois eu sou ser humano também, tô disposto a errar Ai, ai, você quer falar logo, eu trouxe o seu mote Mas tranquilo, você é de volteira É sua raiz, hoje eu cortei, se eu trouxe o seu mote, tu cai Lá vai madeira, ai, menor, você é muito feito, é horrível Sua senhora é algo incrível É algo inedistível É algo incompreensível Eu falo tanto não, menor, eu vou assim, devagarzinho Se a gente que chega agora, põe certeza de filim Tá ligado, você me ganha Na moral, eu falo tranquilo agora, em cima do instrumental Aí, menor, você se ferrou Se você fala que ganhou do set Aí você rolou na sua cama, bateu na cabeça, apontou É foda Brabão, tô tranquilão Se a gente que faz agora, meu mano, de novo, já salve Aí, menor, tá ligado, eu falo tranquilo Fugiu da PN Não sei se isso aí é bunda de boi, eu quero Mas tá ligado que eu falo tranquilo, tu vota de ré Eu sei o que é mais feito, a cara ou o dedão que eu perco Viva, rapaziada Muito barulho pra batalha Dá pra vocês fazer melhor que isso Muito barulho pra batalha Gostosão, gente, passa nada, nem pode, o rap rola Quem terminou o começo, na votação, segue o mesmo trâmite Rapaziada Quem preferiu agir no conteúdo do meu mano sete? A minha esquerda Levanta a voz do barulho De porto, a minha direita Levanta a voz do barulho Olha, rapaziada Pra confirmar A minha direita De porto A minha esquerda Sete Sete, primeiro voo Pedrinho, pedrinho Vem, bate esse cara no trio Bata esse cara no trio O mundo é que eu quero, que o bagulho evoluiu Bata esse cara no trio Bata esse cara no trio Quanto mais vezes eu me acho nesse mundo A população vai se perdendo Da mesma forma que eu tô crescendo na vida até se fermento Olha o cabo, o que a gente fez mais O que o outro fez menos Mas isso que eu não compreendo Você apoia aí, eu tô te batendo Mano, digital, só me ouve Correr igual o Zedon Tenha certeza do que eu falei que é minha alma Com certeza já tá no meu fonte Tá ligado, eu te mato Com certeza eu tô espelho Corto logo, tá cabeça Abro o cachorro e ainda te quero Tá ligado, pessoal, tranquilo Vou te matar Tá ligado, tô parado no paixão Mas eu sou o Draco Tá ligado, é bang, bang É um faro, é este dog Show nada pro velho oeste Sou Draco, lá que você diz, spank Tô pegando a visão do Dr. Paulo Tranquilo, agora meu mano Tá ligado, vatabudo que é um bosta Ataquei pra caralho Quero ver se você tem resposta Tá ligado, meu amigo O pessoal é um absurdo Na foto só é uma riba Espero que responda tudo Bala no Bolsonaro e no Donald Trump O que cês querem ver? É que eu sou o Draco Você é um marido Total de Trump O que cês querem ver? Sim Lá, lá, lá Cê falou que Abri essa madeira no instrumental Logo depois cê me chamou de feio Pô, tu é cara de pau Aí, então só tranquilo Realmente tá ligado que eu faço Tudo de improviso Esquisito Tua bucha me chamar de feio Hipotrisinha é lixo Aí Pô, tá ligado Realmente eu vou ter que te matar Sabe que você falou Eu vou dar a carada Meu mano, eu não esqueci Então vou atacar Esse cara é moleque É Esse cara é moleque Mano, com certeza você é o Drácula O sanguessuga do rap Pode pensar Quem diria? Faço puta Poesia Mano, tem a correria Sabe você? É só hipocrisia Aí Esse é o set Esse cara Não É verdadeiro Ele se acha legal Só porque Serrota maneiro Mas Não é dessa forma Você é o maior serrote Do Rio de Janeiro Realmente a vez que tu me pagou uma bebida Só quando de frente tem dinheiro Aí Ele acha que ele é down E fala assim Na entrada vótica Você dá o dinheiro Eu apoio o moral Explanou Jogou pro pessoal Chamou o amigo de serrote Jogou na parada Vagadoro da CB1 Não Não, perdeu uma linha A linha foi parar lá em cima Ficaram a pipa Mas Sem serrote Rapaziada Muito barulho Pra batalha A pressão caiu de novo É falta de alimentação Rapaziada Tava rolando um acarajé Um cachorro quente No bolinho Pelo amor de Deus Não trata o cara assim Com força de vontade Por favor Muito barulho Pra batalha A batalha A batalha Então rapaziada Quem tem que não começa A regra é clara Quem preferiu a gilas O conteúdo do meu mano De corpo E eu vou tomar barulho Mas diferentemente Quem preferiu a gilas O conteúdo do meu mano Sete E eu vou tomar barulho Muito barulho Para o terceiro round Fábio Batalha Batalha de MC É duelo de freestyle Mata esse cara no drive, mata esse cara no drive, batalha de MC é a do elo de freestyle Mata esse cara no drive, mata esse cara no drive Esse cara mano é mais ou menos, realmente que eu to te dizendo Esse cara é engraçado, ele pega dinheiro emprestado, vamos pagar algo que ta devendo Realmente, ta ligado mano, tua causa é perdida, você pega dinheiro emprestado, vamos pagar as dívidas não em cima Minha causa não é perdida, essa aqui é reproduzada, mas eu me contei, eu me doido rap, essa causa ta achada Isso que você é no preto, a função ta ligado, vagabundo ta ligado, eu sou ligeiro Se o 7S é hot, quer dizer que meu pai foi cartiteiro Foi cartiteiro, realmente eu sou infeliz, o teu pai foi cartiteiro Meu avô machado de Assis, dessa forma eu vou te expletando, realmente Sabe você todo rima, não faz um freestyle decente Ta ligado, tô te mato, tranquilo, agora essa é exigência, mas pra você fazer o mundo É machado de Assis, machado de assistência Agora que tanto eu falo, tranquilo, agora esse tá o flow Estilo Ranaldinho, domino no peito e faço o vão Sou afaiate, porque eu culturei meu zagueiro Aí, como que dá assistência pro cara que dribla o time inteiro Pode tentar, realmente mano, até os pés Eu posso ter dois mil na camisa, um 9 e um 10 Se liga só no meu papo, o seu dance é primitivo Você queixa tá de brau e tirar Tá ligado de improviso, o que eu faço agora eu te dizo Pum, a mente tá em conflito Menos, não jogue só por si, não tira em geral O jogo é o coletivo O jogo é coletivo, realmente você foi a fraude Todo travado, agora vou chamar o set do meu primeiro round Aí, tô me tentando uma língua Realmente não usa o QI Você é a fraude, teu freestyle é fraco Tenho vontade de dormir Tenho vontade de dormir, tá ligado, eu proponho É melhor você dormir, não esquece da sua vida Realize o teu sonho Meu pai, eu sou do Gonçalo Menor Tá ligado, sabe, eu sou verdadeiro Mas eu sou o Fred Pugue, realize o seu sonho Eu sou o seu verdadeiro Vocês pediram o terceiro round Muito barulho para o terceiro round Apulhaste Quem terminou o começo e se vive na votação Quem preferiu as rimas O conteúdo do memório sete A minha esquerda Levanta a mão para o barulho Apulhaste Evidentemente quem preferiu as rimas O conteúdo do memório De porto A minha direita Levanta a mão para o barulho Para confirmar Para confirmar Para confirmar A minha direita De porto A minha esquerda Sete Ooooo É necessidade de um não Rapaziada Quem vota para um, não vota para outro Sem grito Só vão para ser contabilizada Quem vota para um, não vota para outro Então rapaziada Quem preferiu a rima do número sete A minha esquerda Mantenha a mão em seguida Por favor Levanta a mão Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Oito 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 batas para sete É necessário No meu banho De porto Para a minha direita Levanta a mão E bota aí objetivo Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito Nove, dez, onze, dois, três, quatorze, quatorze, quatorze Dezesse